Foi em 1874 que 388 camponeses saíram da Itália e vieram para o Brasil. 40 dias em alto mar, com muitos desafios. E chegando aqui, também não foi nada fácil não, tá? Mas com muita perseverança e fé, os novos obstáculos foram superados. Essa aqui é a réplica de uma casa construída em 1898, lá em Venda Nova do Imigrante. Era assim, ó, a casa da nona e do nono. Tem vários municípios que se utilizam desse formato até para movimentar o turismo, a agroindústria. Isso, cultura italiana no Espírito Santo é turismo. O Sebrae, inclusive, está envolvido num projeto muito especial para fazer com que a migração italiana, toda essa história, saga, de fato, seja conhecida por todos os visitantes do Espírito Santo. O Felipe faz questão de passar para a filha de apenas quatro ninhos a importância dessa história. Relembra, no caso, os nossos antepassados, né, que chegaram aqui, vindo da Itália. Então, a gente vem aqui prestigiar sempre, né, seja aqui ou seja nas montanhas, né, Santa Tereza, Domingos Martins, onde tiver festa a gente geralmente vai. Muito melhor do que a de lá fora. Eu estou gostando da festa. O festival reuniu representantes de todas as colônias italianas do Espírito Santo. Celebramos esse ano 150 anos de migração italiana. E celebrar com as colônias três dias de imersão na cultura italiana e domingo celebramos o Dia da Larepública Italiana é realmente emocionante, ou melhor, apoteótico. E quando se fala em festa italiana, tem que ter o quê? Comida, né? Olha só, galera. O que o senhor está comendo aí? Eu acho que essa é de frango. Linguiça, gente. Vamos perguntar aqui para ele. O que é isso aqui que o senhor está... Linguiça de pernil suíno recheada com bacon. Além dessa de bacon, tem outros recheios. Olha o poró, queijo, bananada. É típico dos imigrantes italianos. Com certeza. Boa mesmo. 100% artesanal é ótima. Pode degustar. Vai, hein? Essa aqui é o quê? Linguiça de pernil. Ela é bem levinha. Gente, nesse stand aqui a gente encontrou algo bem curioso, tá? A cerveja. Mas a cerveja não é uma bebida típica italiana, não. O que você fez para ela ficar italiana? Então, a cerveja não é tipicamente italiana. Mas como é feita com toda a nossa descendência italiana, e que essa pegada europeia, gostosa, de energia italiana, de garra italiana, ela torna-se uma cerveja também italiana. Linguição de onde? Muniz Freire. De Muniz Freire para a Itália, para o mundo, a cerveja do? Cerveja do Timbia. De Muniz Freire para o mundo. A família do Adriano trabalha com pecuária leiteira há 30 anos. Produz queijo há 15. Ensinamentos que herdaram dos antepassados. E isso de passar o ensinamento, o aprendizado, de geração em geração, também é bem típico dos italianos, né, Adriano? Sim, sim. Totalmente típico dos italianos, né? No nosso caso, a pecuária de leite já vem do passado. Já fazia o queijinho tradicional em casa, aquele queijo da roça. A fazenda coqueiros tem 30 anos de estar com a família, né? Mas o queijo já vem antes disso ainda, em outras propriedades. Seus avós, bisavós? Vim, veio dos avós, passou para os pais, né, agora veio para a gente. Ó, e se tem uma outra coisa que a italianada não fica sem, é o café, não é mesmo, tá? Com certeza. Agora o café, né, o italiano trouxe, é típico dele, mas todo mundo aprova o café, né? Nossa, muito. E com carinho e atenção que ela está fazendo, a gente vê que... O governador Renato Casagrande e o cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Espírito Santo, estiveram na abertura do evento. Destacaram a importância do Espírito Santo e dos imigrantes italianos para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. Hoje, Brasil e Itália têm um laço incrível entre os dois povos, porque tem muitas coisas em comum, e isso é facilidade também do feito que muitos dos italianos se estabeleceram a vida deles aqui neste maravilhoso país. É uma alegria imensa que a gente tem que comemorar, festejar, resgatar e preservar a cultura, as tradições, a gastronomia, né, tudo aquilo de bom que a gente tem em um ambiente como este aqui que a gente está vivendo.